O que é isso? 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 Os decaídos contam o mesmo. Quando a testemunha e sua frota das trevas os visitaram, o viajante veio para o nosso sistema. Onde ele se sacrificou para salvar a humanidade das mesmas forças. Forças que incluíam a colmeia. Depois de tudo isso, por que o viajante daria a luz ao nosso pior inimigo? Isso não importa. Eu não sei por que o viajante deu a luz para Sabatum. Talvez tenha mudado de ideia sobre os Guardiões. Talvez não seja tão infalível quanto pensávamos. Eu não sei e isso não importa. Estou aqui para proteger a humanidade. E se Sabatum levar o viajante, nós perderemos nossa luz. E toda a esperança de sobreviver à volta da testemunha. Então, nós faremos de tudo para impedir esse golpe. Certo. Como vamos impedir isso? Ainda não sei. Mas sei onde posso descobrir. Ainda não sei.